Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, voltei, trouxe esse bolinho lindo pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu fiz? Já tenho aí o meu chantininho batido, pra quem tem dúvida, eu uso a marca do Chantilly, eu gosto muito do Norcal, tá? Gosto também do Amélia Supreme, eu não gostava do Amélia, mas esse Amélia Supreme, ele é muito bom, só que esse aí eu tô usando o Norcal, tá? Então, ó, vim com o meu chantininho, acrescentei o meu corante azul anis e foi, acrescentei mais um pouco de chantininho, que eu tava achando pouco. A crescentei mais chantininho, deixei azulzinho assim, como vocês estão vendo, logo em seguida eu vim com o vermelho, vermelho morango, tá? O pote tá sujo do meu corante, porque o preto virou e sujou tudo, tá? Mas aí, vida que segue, então eu vim aplicando, gente, essa parte aí é questão de paciência, tá? Vim aplicando aos poucos, não adianta você ter pressa, colocar uma quantidade muito grande de corante, passar da tonalidade que você quer, não. Aí, você vai ter que ter paciência na hora de tingir, tá? Então, eu fui aos poucos, aos poucos, aos poucos, fui colocando aos pouquinhos, tá? Até chegar, vai ficar essa cozinha aí, tá, gente? Como a gente fala aqui, cor de burro quando foge, porque eu não sei nem que cor é essa, tá? Um tal de lilás, um tal de roxo, algo do tipo, mas era essa cor mesmo que eu queria, tá? Vocês vão entender aí, no decorrer do vídeo, vocês vão entender a cor que eu queria, tá? Então, eu fui aplicando aí o meu vermelho e fui chegando na tonalidade que eu queria, tá? E apliquei também um pouquinho de leite condensado pra deixar ele hidratado, tá? Que é importante pra o seu chantilly não ficar poroso. Logo em seguida, eu já tenho aí um bolinho de 20 por 10, tá? O tamanho dele é 20 por 10, massa mista, que no caso é a massa de baunilha, mas a massa de chocolate. O recheio foi brigadeiro e beijinho, se não me engano, tá? Então, ó, eu vim, apliquei aqui o meu chantilly e logo em seguida eu já comecei a alisar o topo. É obrigatório começar pelo topo? Não, gente, de forma nenhuma, mas aí a gente vai se adaptando, tá? Cada um tem um jeitinho de fazer, esse é o meu jeito, eu gosto de fazer assim, eu sempre começo pelo topo. Logo em seguida, eu já peguei aí essa minha espátula aqui, tá? Só pela misericórdia, toda quebrada, tá? Já era pra eu ter comprado uma e uma daqui que eu dou pra vocês, tá, gente? Não façam isso, não. Então, usem sempre espátulas boas, porque vocês vão ter um resultado melhor e vocês vão ter menos trabalho na hora de alisar o bolo de vocês, tá? Mas, enfim, vamos já continuar, continuidade aqui. Olha só, comecei a alisar o topo, tá, gente? Com bastante paciência, eu preciso que esse meu bolo fique bem retinho, porque eu vou sobrepor outro bolo, como vocês viram no início, né? Vai ter outro bolo aí em cima, então, eu vou sobrepor esse bolo, então, eu preciso que esse meu bolo fique bem lisinho, tá? Então, eu venho com a minha espátula mesmo, gente, nessa espátula não tá molhada, não tá nada, tá? É espátula normal mesmo, eu venho só alisando. Há quem alise com faca, há quem molha a faca na água quente antes de alisar em cima, só que aí, nesse meu caso aí, nem precisou, tá, gente? Porque eu ia fazer esse detalhe aí no bolo, não me atentei às laterais pra deixar tão liso, porque eu ia fazer esse detalhe também com o pincel, tá? Logo em seguida, eu vim fazendo a estrutura do meu bolo. Pode usar, vocês podem usar caninhos, tá, gente? Aqueles caninhos apropriados pra bolo, pode usar pega-balão também, tá? Mas, nesse caso, eu tô usando aqui palitos de bambu, a cliente já sabia, tá, gente? Que eu ia usar palitos de bambu, já aviso, pra ter cuidado. Mas, eu acredito que não machuca não, tá, gente? Eu só tenho medo naquela questão de que tem cliente que gosta de meter a cara do outro no bolo, né? Do aniversário no bolo, então, é importante. Se vocês forem fazer com esse tipo de palito, avisem. Até com os caninhos mesmo, vocês têm que avisar, porque também machuca, tá? Então, é importante vocês avisarem isso ao cliente de vocês. Os meus já estão acostumados, tá, gente? Essa moça aqui é uma cliente bem antiga, tá comigo desde o início, há mais de quatro anos, tá? Então, ela já está acostumada. Então, ó, comercializando aí a lateral desse meu segundo bolo, tá? Paciência mesmo, tem que ter muita paciência. Sim, o tamanho desse bolinho aqui é 14 por 10, tá? A primeira forma, 20 por 10, esse 14 por 10. 20 por 10 vai servir aproximadamente umas 25 fatias, tá? E esse aqui, aproximadamente umas 10. Então, esse bolo vai servir aproximadamente 35 fatias, tá? Sobre preço, eu nem vou falar, porque as coisas estão tão... Os materiais, os insumos, tá aumentando tanto que fica até complicado falar sobre preço, porque eu não sei como é que tá na cidade de vocês, tá? Então, eu fiz, aí vim aqui, alisei o topo do meu bolo. Meu bolo já tá prontinho, ó. Pra pegar, gente, eu uso o guindaste não, tá? Eu uso aqui, porque eu acho mais prático. Peguei, ó, coloquei a faca por baixo. Vocês viram que eu tiro com a maior facilidade. Nem danifica, né? Nem danificou o bolo de cima, nem danificou o bolo de baixo. Mas é porque eu já tô acostumada, tá, gente? No início, meu coração acelerava, disparava. Faltava um pouco sair pela boca. Logo em seguida, eu peguei aqui, ó, o meu corante lilás, tá? Coloquei na minha bombinha, gente. A bombinha está sem o caninho, tá? E também não tem álcool de cereais aí, não. É só o corante lilás mesmo, ó. E vim, apliquei na parte de cima. Apliquei também na parte de baixo do meu bolo, tá? Apliquei todo aquele... Ó, coloquei todo, tá? Gastei nesse bolo aí, eu gastei um potinho. Mas foi o suficiente. Vocês vão ver como é que vai ficar por conta desse detalhe. Usei esse bico aí, que se não me engano, é o 104 da Celebrate. Acho que é assim que fala. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? A numeração desse bico. O que eu vou usar embaixo vai ser o 1M, tá? Que quase todo mundo tem, né? É um bico bem conhecido. Vou usar 1M pra fazer uns detalhes embaixo. Gente, vocês viram que estourou, né? O meu saquinho aí. Porque o bico é pequenininho e o buraquinho do saco tava muito grande. Tive que limpar e continuar, porque eu não tinha outro saco novo, tá, gente? Então, eu tive que continuar com ele. Passei durex aí e deu certo. Aí, logo em seguida, eu já vim pra parte de baixo, tá, gente? Esse bolo aí, a cliente me mandou uma inspiração. Tá? Ela mandou só um bolo, uma inspiração. E falou, ó, Renata, eu quero que tenha... A exigência dela foi que esse bolo tivesse glitter lilás. Que ela gostou muito de glitter. E que tivesse essas rosetas na parte de baixo. A exigência dela foi essa, tá? Então, eu fiz o que ela me pediu. Então, ó, eu vim com o bico 1M, vim fazendo essas rosetas. As minhas rosetas não são as mais lindas, as mais perfeitas, tá, gente? Não sou muito boa com rosetas, não. Mas vocês vão ver no decorrer do vídeo que ficou bem perfeitinho, tá, gente? Ficou bem lindinho esse bolo. Ela amou demais, amou mesmo. E vamos lá. Continuando aqui com as rosetas, tá? E, ó, já vai dando uma cara bem legal no nosso bolo, né? Vocês estão vendo que já tá ficando bem diferente, né? O bolo, ó, bem bonitinho. E esse glitter, gente, dá um charme demais. Um charme no bolo que é inexplicável, tá? É porque eu tô com a porta fechada. Mas aí, eu vou abrir a porta quando eu terminar. Que eu vou filmar ele pra vocês verem. Vocês vão ver como fica top esse glitter no bolo. Fica perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Então, ó, eu vim aqui com o topo. Que o topo, gente, é um charme. A mais no bolo, né? Esse topo fica perfeito. Esse topo é uma moça que faz aqui. Que trabalha com papelaria personalizada. Ela que faz os meus topos, tá? E eles ficam perfeitos no bolo. Ela trabalha super bem. Ele é todo 3D, ó. E o resultado do meu bolo foi esse. Eu abri a porta aqui pra vocês verem. Gente, foi só um potinho de glitter, tá? É porque a porta tava fechada. Eu não adicionei mais glitter. Dá pra vocês perceberem que não foi adicionado mais. Porque se eu tivesse adicionado, tinha sujado todos esses detalhes azuis, tá? Porque a porta tava fechada. Eu abri agora. Aí, fica melhor pra vocês verem. Espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem, não esqueçam. Deixa o like de vocês. Se não for inscrito por aqui, se inscreva. Pra me ajudar, tá? Que isso é muito importante. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Vou tá deixando aí algumas informações na descrição do vídeo. Vou deixar também o meu Instagram, tá? Pra vocês seguirem lá. Vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Estou sempre por lá. Beijos. Fiquem com Deus.